Perdeira, 900, GBR, tô nem vendo, vai que vai Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil, tá? Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bifolar, é bifolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Fecha a porta, fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil, tá? Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bifolar, é bifolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida